Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carla e estou aqui para mostrar a você de uma forma muito simples como incluir um novo usuário, suspender, redefinir uma senha no Google Workspace for Education, no painel administrativo. Lembrando que só alguns usuários específicos aí da sua instituição ou do seu município têm acesso a essa função, justamente por uma questão de segurança. Mas a sua instituição não tem ainda? Não tem problema nenhum. Tem interesse em plantar o Google Workspace for Education aí de forma gratuita? Então é só entrar em contato que teremos o maior prazer em ajudá-lo na transformação, na inovação aí da sua instituição ou município. Vamos dar uma olhadinha como se faz? Olá, gestores. Olá, equipe de tecnologia. Tudo bem? Bom, eu sou a professora Carla e vou mostrar para você como você faz para adicionar um novo usuário ou ainda suspender um usuário aí na sua instituição. Seja professor, alunos ou ainda da equipe de gestão. Vamos dar uma olhadinha? Ao acessar o seu Gmail e você tendo a permissão, você vai vir aqui nos nove pontinhos no canto superior à direita e buscar aqui, olha, a opção Administrador. Clica uma vez. Ao acessar, você estará diretamente no seu painel de Administrador. Para incluir um novo usuário, olha só, já apareceu logo aqui, ó. Usuários, clica em Adicionar o usuário. Ao clicar em Adicionar, né, aparecerá para você aí, olha só, uma telinha já para você escrever o nome deste novo usuário. Eu vou colocar aqui, olha, Carla, Priscila e o sobrenome, né? Ah, lembrando de escrever tudo em maiúsculo, né, de acordo com o padrão que nós criamos aí. Bom, uma vez escrito, logo aqui, olha só, vai aparecer o e-mail principal. Lembre-se que o e-mail principal é sempre o primeiro nome, ponto, o último nome. Com ele, aqui, automaticamente já vai aparecer o arroba, a sua instituição. É sempre interessante cadastrar um e-mail secundário, vou até aí mostrar o porquê da gente cadastrar esse e-mail, até para o profissional receber as orientações. Feito isso, agora é importante, olha só, você vai vir aqui nessa parte azul, olha, Gerenciar Senha. Aqui, olha só, Unidade Organizacional. Eu vou orientar você para clicar nesse lapisinho e buscar, olha, a Carla é um educador, é um professor ou é um estudante? Então, eu vou selecionar lá, educador, e vou concluir. O professor precisa verificar como que está a configuração aí dentro da sua Unidade Organizacional. E aqui eu vou clicar em Criar uma Senha, eu vou colocar lá, alterar, arroba, um, dois, três. Que é a senha que nós vamos informar para esse professor. Vou adicionar, prontinho. Automaticamente, nós já acabamos de criar esse e-mail para a Carla. Como nós pedimos, nós cadastramos um e-mail secundário, eu posso clicar aqui, ó, Visualizar e Enviar. E automaticamente, ele vai mandar todas as orientações, olha, para o e-mail pessoal da Carla. Isso nós faremos apenas com os educadores ou gestores aí da instituição, ok? Com os alunos, a gente tem um outro processo aí, que é o mesmo que nós utilizamos quando nós iniciamos aí com todos os alunos. Prontinho. Eu já tenho lá a Carla, né, cadastrada, enfim. Caso eu precise suspender um professor, um aluno que saiu, eu venho aqui em cima, no canto superior, olha, e eu vou pesquisar pelo nome desse estudante, tá, ó, achei. Quando eu acho o aluno, eu tenho aqui, olha, o menu. Então, eu tenho, ó, Redefinir a Senha. Então, quem esqueceu a senha, você pode clicar aqui, já Redefinir. Ou ainda, ó, Suspender Usuário. Ou seja, quando eu clico nessa opção e clico em Susprender, automaticamente, esse professor, esse aluno, esse gestor, ele não tem mais acesso, ele não consegue acessar com a conta institucional dele. Caso ele tenha saído de licença, ele retornou agora, busque pelo nome dele novamente. E, se estiver suspenso, olha, aí você vai vir na opção agora, Reativar. Olha lá, Reativar. Ou seja, a partir de agora, ele tem acesso à conta institucional dele. E caso ele tenha esquecido a senha, que isso é muito comum entre professor e alunos, né, clica em Redefinir Senha, clica em Criar uma nova senha. Eu sempre sugiro cadastrar ou alterar, arroba 123, ou mudar, arroba 123. Aí fica a critério, né, da instituição. E, ó, pedir para o aluno fazer o login. Pronto. Só informa ele, para ele poder acessar com esse login, né, com o login dele e a nova senha. E, prontinho, ele já vai ter acesso a tudo aí. Viu como é simples? Fico por aqui, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Estamos sempre à disposição. Até uma próxima. Tchau.